A ideia era ter praticidade, mas a compra virtual de Marlon resultou em dor de cabeça. Eu constatei que havia uma compra parcelada que eu não havia feito no meu cartão. Então eu busquei essa informação junto à operadora de crédito e eles me informaram que iriam reembolsar o valor, uma vez que eu não tinha efetuado essa compra. O que aconteceu com Marlon é caracterizado como estelionato, o crime mais cometido pela internet. Em seguida vem a pedofilia e terceiro o crime contra a honra. Em Salvador foi criado o grupo contra crimes virtuais, que vai contar com dois investigadores, uma escrivã, sob o comando do delegado Charles Leão. A proposta dá suporte a outras unidades e criaram um banco de dados. A partir da formação desse banco de dados, identificando a aquarelha atuante, a gente realmente tomar todos os esforços para tirar essa aquarelha de atuação. A principal dificuldade da polícia é conseguir localizar o endereço do computador utilizado pelos criminosos. Muitas vezes eles estão em lan houses e até em outros países utilizando servidores que atrapalham a identificação dos usuários. Por isso a pessoa deve tomar uma série de cuidados, principalmente quando o computador não é o seu. Fora de casa não forneça informações pessoais. Já com uma máquina segura, o ideal é conter a curiosidade. Um grande mal, segundo o delegado. O atacante usa instrumentos e o que leva a pessoa a ser infectada é a própria curiosidade dela. Você ganhou um prêmio, você está em dívida, as suas fotografias de pessoas desconhecidas e eles clicam nesse link, baixam esses programas, visualizam as fotografias. Isso aí vem com um programazinho malicioso. E a partir daquele momento o seu computador fica infectado, onde ele pode controlar remotamente e furtar dados bancários e outros dados, como fotografia, etc., que estejam no HD da máquina. Marlon já aprendeu a lição. Mais atenção e comprar insights realmente que passam segurança. E aí